Fala galera, o vídeo de hoje é essa LTD11, como vocês podem ver, entrando pouca água, o modelo atual da Eletrolux, estarei explicando aonde está esse defeito aqui, essa peça que entrou um curto, aí ela não dá função ali na válvula, que seria essa, que ele está substituindo ali. Vou deixar o menino dali, acho que está tudo certo. O rolamento do motor também vai ter que ser substituído. Tchau.